Atenção! Vocês não vão acreditar. Aqui estão as três boedas mais valiosas do Real. E aqui são as três cédulas mais valiosas dentro da família do Real, principalmente do valor 2 Hz. O que é que nós temos essa escadinha aqui montada para direcionar vocês? Onde você tem que prestar atenção no seu garimpo, nas suas cédulas e moedas que estão em circulação. Você que está chegando agora, prazer, meu nome é L.T. Rick. Seja bem-vindo e bem-vindas ao Universo Mágico da Numismática no canal o Elton Novos Colecionadores. Nós estamos aqui para fazer uma numismática incrível, diferenciada, especial para vocês. Amigos, parentes, vizinhos, amantes desse hobby, venha conosco fazer parte dessa família. Como é? Inscrevendo no canal e ativando o sininho para receber todas as nossas notificações. Vamos que vamos! Iniciando o nosso estudo, fazendo a comparação das moedas mais valiosas do Real e das cédulas mais valiosas e importantes da nossa numismática. Quando a gente faz esse estudo, é para você saber se situar dentro do garimpo e aprender a selecionar itens diferenciados para a sua coleção ou até mesmo para entrar dentro desse mercado. Mercado da Numismática é só você digitar aí grupos de numismática e grupos de colecionadores de moedas. Você chega nesses grupos e você vai se envolver dentro desse universo. Aqui nós temos a moeda 10 centavos Paulo, com duas mãos sobrepostas, te oferecendo um bruto de um vegetal. Essa moeda é uma das moedas mais valiosas do Real, pois ela é uma tiragem escassa. Foram confeccionadas apenas um milhão. Aproxima a imagem, tá? Para você saber qual é a moeda. Aqui está ela. E ela está em cima da cédula FA, pois as suas tiragens, viu, da cédula e da moeda equipara, tá? São duas tiragens equiparadas. Sabendo que o desgaste da moeda é bem menor. Uma moeda dessa para ser recolhida e diminuir o fluxo de moedas circulando vai demorar. Enquanto a cédula, ela sofre um desgaste maior e são recolhidas mais rápido e se torna cada vez mais rara e escassa. Qual é a tiragem da FA? Um milhão e duzentas mil. A nossa moeda FAO, um milhão. Dentro das moedas circulando, essa é a moeda que você pode apostar todas as suas fichas nelas, dentro da Numismat. E essa é a cédula, viu, pessoal, promissora demais, que tem a tendência de, em atualizações, ganhar forte mercado, tá? Vamos agora a Deseu, famosa cédula confeccionada na Suécia. Qual é a moeda hoje mais comercial? Essa daqui, a moeda da bandeira. Pessoal, essa moeda da bandeira, ela tem a tiragem de dois milhões e dezesseis mil peças confeccionadas. E ela está em cima da nossa Deseu. Qual é a tiragem da Deseu? Um, dois milhões e duzentos e dezessete mil cédulas confeccionadas. Uau! Pessoal, aposte suas fichas nessa cédula. Quantas cédula dessa já deixou de circular? Dentro da Numismática, a tendência dela é escassez. Dentro do comércio é ser cada vez mais rara. Muito mais rara do que a moeda da bandeira, pois a moeda não se desgasta com facilidade em circulação, mas a cédula sim. Então, Deseu, esse é um item especial entre as cédulas, viu? Raramente, você vai ver pessoas dando dica sobre esses itens especiais. Por que nem todo mundo domina um pouco essa área da Numismática, que é cédula. Até onde nós temos conhecimento, nós estamos aqui para fluir esse conhecimento para vocês. E aqui, gente, essa cédula é aquela que a gente coloca entre a peça mais rara, mais escassa, especial dentro da Família do Real. E aqui é uma delas. Porque essa daqui não é o sonho dos colecionadores. A famosa DH, tiragem 600 mil peças. É, ué, até difícil da gente pegar uma moeda dessa em circulação. E quando a gente entra dentro do mercado, a gente vai encontrar em valores até 250 reais para esse estado de conservação e em flor de cunho, 1.300 reais. E aqui nós temos a CJ, que tem apenas 294 mil. A DH tem o dobro da sua confecção. Entenderam, pessoal? São as cédulas que vocês devem garimpar. Depois de uma apresentação dessa, a gente não falar o valor dessas cédulas para vocês. CJ, 100 reais para a MBC, a 750 reais para a flor de estampa. D Z1, nós vamos trabalhar em MBC em 30 reais, chegando ao melhor estado, flor de estampa, a 100 e a 120 reais por encontro. Porque a escassez dessas cédulas, a raridade dessas cédulas, só vai fazer com que ela agregue bons valores, viu? E a FA de 10 reais, 15 reais aí, chegando, viu, pessoal? A 100 reais a flor de estampa. Atento! Não deixa passar despercebido essas cédulas. Da mesma forma que vocês não deixam passar despercebido essas moedas comemorativas. Casal Paulo, moeda da bandeira e DH. Agora, estamos preparando o próximo vídeo para agregar mais conhecimento a vocês. Porque aqui o intuito é agregar conhecimento e situar vocês, tanto dentro do garimpo e também dentro desse mercado. Fiquem todos com Deus, saúde, paz e até o próximo vídeo com novidades. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as nossas notificações. E vamos que vamos para cima, juntos atravessar fronteiras! E vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.